Desde o início do ano até ontem, 18 agências foram fiscalizadas pelo PROCON Goiás, aqui em Goiânia, também senador Canedo, e 10 foram autuadas, muitas delas por conta aí disso que você falou, daquela espera, daquela longa espera aí nas filas, que tem sim um tempo determinado. E sobre esse assunto eu converso agora aqui com o Alex Vaz, que é o superintendente aqui do PROCON Goiás. Alex, bom dia. Vou começar perguntando, inclusive uma pergunta da Juliana, feita lá pelo estúdio. O tempo de espera, que era de 20 minutos em dias normais, com a pandemia, teve uma tolerância maior ou não? A lei, ela é a mesma. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. O fato de estarmos em pandemia não teve nenhuma alteração nesse prazo de espera. 20 minutos para dias normais e até 30 minutos para vésperas de feriados prolongados. E no dia de servidor público receber ele também, né? Tem essa tolerância. 20 minutos também. 20 minutos também, Alex, ó, esclarecendo aqui. Agora, quais foram os principais problemas encontrados além dessa espera na fila? Nós temos verificado muitas situações de aglomerações nas agências bancárias, principalmente na parte externa. Sempre que está sendo verificada esse tipo de situação, nós temos autuado os bancos por uma má prestação de serviço. Por quê? O PROCON, a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual e Federal recomendaram a nota conjunta, onde orienta diretrizes mínimas de segurança sanitária a serem obedecidas pelas instituições bancárias. Em muitos casos, não vêm sendo obedecidas. E aquela situação, a gente tem agora o auxílio emergencial, né? Longas filas do lado de fora. O tempo que eu espero ali do lado de fora de uma agência, sem pegar a senha, ele também conta ali como o tempo de espera? E como provar isso? Como que funciona? Sim, esse tempo nós contamos como o tempo de espera. O ideal é o consumidor chegar na agência bancária e já receber a senha. Em alguns casos, os bancos não têm fornecido essa senha. Mas a partir do momento que o consumidor chega ali, o ideal é ele tentar de alguma forma comprovar esse horário que ele chegou. Assim que ele adentrar a agência, ele pegar a senha e quando ele for atendido, ele pedir para o atendente do caixa ou gerente informar o horário. É um direito dele? É um direito dele. É uma obrigação do banco também. Dessa forma, vai ser possível provar. Pode entrar na justiça também, se aquele tempo de espera foi muito longo, se ele teve algum prejuízo com aquilo? A gente tem relatos até de espera de mais de uma hora, né? Pode entrar na justiça também? Sim. O nosso Tribunal de Justiça tem entendimentos que, no caso, sendo comprovado o dano, tanto moral ou material, o consumidor deve ser indenizado. Quais autuações que essa agência, que ela não está respeitando a lei, ela pode receber? De início, seria essa da violação da legislação municipal quanto ao tempo que espera na fila e também autuado pela má prestação de serviço ao consumidor. Pode ser multada essa agência? Com certeza será multada. Agora, explica para a gente como denunciar, né? Estou ali, vi uma situação irregular, posso fazer uma foto, um vídeo, enviar para o Procon? Como que eu faço para poder denunciar? Tem um telefone? Você está numa situação dessa, que está tendo aglomerações externas ou internas, então é fazer um vídeo, se possível, e enviar para os nossos canais. Pode ser pelo site do Procon ou ligar no 151 e fazer a denúncia. A fiscalização, ela está sendo reforçada? Inclusive, a gente teve ontem, né? Paralisações em todo o país da Caixa. Goiânia também teve paralisação. Essa situação se agravou ontem. Qual o balanço que vocês fazem? Nós verificamos que algumas agências teve um maior número de aglomerações devido a outras agências estarem com atendimento paralisados. E devido a isso, somado ao fato de estarmos nas vésperas do pagamento do auxílio emergencial, nós vamos intensificar a fiscalização nessas agências bancárias. Não tem desculpa. Muitos bancos, muitas agências diminuíram o número de servidores por conta da pandemia, funcionários de rir, não tem desculpa. A lei, ela tem que ser cumprida, o banco tem que se adequar. Isso, não tem justificativa. Ele que se adeque à legislação municipal.